Boa tarde a todos, cumprimento em primeiro lugar o ilustre juiz titular da Vara, Luiz Casado, seletíssimo senhor presidente da subsessão do Espírito Santo, Martiano Lins Filho, seletíssima senhora dirigente sindical, demais advogados aqui presentes e caríssimos funcionários e também ao nosso diretor-geral aqui da Vara Indipolatina. E dizer que às vezes são coincidências da vida. Eu me lembro que no início desse ano, alguns meses atrás, quando nós viemos fazer a correção aqui na Vara, ela vivia um momento dramático. E qual era o momento dramático? Tínhamos um contrato onde não havia nenhuma possibilidade da sua renovação, o que deixava a direção do tribunal altamente aflita, principalmente depois que eu pessoalmente conheci essas instalações. E também a doutor Casado. E aquele dia, eu virei para a doutor Casado na cozinha, na copa, talvez ele nem se lembre, da Vara e disse, doutor Casado, faria o possível no sentido de tentar reverter a situação e fazer com que a Vara continue nesse imóvel. Isto por quê? Porque nesse mesmo dia, eu e doutor Casado e a equipe de engenharia do tribunal, tínhamos ido a alguns outros imóveis para onde poderia ir a Vara. E nenhum deles apresentava sequer de perto as condições que possui esse imóvel. Para os funcionários, para os judicionados, para os advogados, enfim, para todos nós. E logo depois, com a ajuda do doutor Casado, com a ajuda da sucessão da OAB, com a ajuda de todos, nós conseguimos efetivamente de que fosse renovado o contrato. Então, para mim, é um momento pessoal de alegria retornar, alguns meses depois, a essa Vara de Colatina, agora com a certeza da nossa permanência, pelo menos por mais alguns anos, neste imóvel. Isto, apesar de que ter conhecimento, que toda a Colatina também, e nós também, nesse momento, estamos vivenciando um momento de apreensão e de tristeza, sem saber do que poderá acontecer em função de um incidente ocorrido a tantas centenas de quilômetros daqui. Ao mesmo tempo, há um fato interessante. Essa exposição, ela trata do caminhar da criação do TRT, há cerca de 25 anos. E ela, na realidade, qual seria o roteiro? O roteiro seria a sede do tribunal, o roteiro seria Guarapari, seria Cachoeiro e Itapimirim. Aí, eu perguntei, e o norte do estado? Ah, o norte não dá tempo. Eu digo, então não há roteiro nenhum para exposição nenhuma. Porque, ou a exposição vai ao sul e ao norte, ou ela não vai a lugar nenhum. Ah, então a gente pode fazer... E, eu acho que a Cristina estava até presente, talvez, ou ela é o ambiente do setor de comunicação. Então, eu fiz, o mais singela que fosse, eu fiz questão que essa exposição também viesse ao município do norte. E qual município? Um município que teve a primeira vara do trabalho, que foi Colatina, há quase meio século. E, com alegria, eu estou vendo que o eficiente setor conseguiu recuperar várias fotos da história dessa vara de Colatina. Então, quer dizer, ali também tem a história dos funcionários, dos magistrados que passaram, ou ainda estão judicando nessa vara. Lógico que é evidente que ela é modesta. É modesta, mas ela é importante. Ela é importante porque ela traz a nossa história, a história do nosso tribunal, a qual todos nós servimos. Porque, servindo ao tribunal, estamos servindo ao país, estamos servindo à república com absoluta honestidade e integridade. Muito obrigado à presença de todos vocês. E dou por encerrar a sessão. Qual a importância dessa exposição para a cidade de Colatina? Eu acho importante porque é o registro da nossa história, é o registro da história da Justiça do Trabalho, também no município de Colatina, onde já se encontra há quase meio século.